Olá família, tô de casa, família Cedinho agora, vou ensinar vocês aqui Fazer o meu prato preferido no café da manhã Nosso cuscuz com banana e queijo Pessoal, faz na sua casa Você vai ver que delícia, viu? É fácil pessoal, ó Tudo certinho, você vai pegar a massa Tem que tá bem molhadinha, pessoal, olha só Bem molhadinha, né? Tem um vídeo ensinando como preparar a massa Faz a primeira camada aqui Primeira camada Você vai fazê-la aqui, ó Fez aqui a primeira Você vem cá Põe uma bananinha Olha só, você não pode forrar tudo, entendeu? Você põe uma bananinha ou outro queijo Aí você vem de novo Põe outra camada Olha só, muito fácil Põe outra camada Aí você faz E a bananinha E o queijo, pessoal Vocês não tem ideia do quanto que isso aqui Fica gostoso Você pode pôr mais banana Você pode pôr mais banana E mais queijo, entendeu? Eu tô pôndo aqui a quantidade Que eu acho que pra mim tá bom Entendeu? Então, pessoal Esse aqui, ó Pronto Tá feito, pessoal Não tem segredo, entendeu? Não tem segredo Aqui agora é tampar Levar ao forno E ser feliz Pessoal Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Faz aí Depois você vem aqui no canal E coloca E coloca nos comentários O que você achou Se ficou gostoso ou não Entendeu? Então assista o outro vídeo Preparando a massa Bem feitinho com tapioca Fica assim, pessoal Ó Agora é só levar ao fogo Quando estiver pronto Eu vou trazer pra vocês verem Olha só, família Como ficou O nosso cuscuzinho com queijo E banana Vamos ver? Que lindo! Nossa, pessoal Vocês não tem ideia Do quanto isso aqui Tá maravilhoso, pessoal Eu vou partir aqui Pra você ficar de água na boca Vou partir aqui com a colher Olha só, pessoal Olha só pra isso, pessoal Que delícia, pessoal Olha Pessoal, então aí, ó Ficou perfeito Delicioso Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pra dar aquela força, viu? Pessoal Deus abençoe a todos Todos os dias eu oro por vocês E tá dando certo E vocês estão me ajudando Obrigado por tudo, viu? Deus abençoe Faz um cuscuzinho Pra tomar no café da manhã Melhor do que pão Cuscuz com banana e queijo Maravilhoso Pense num cuscuz com banana e queijo Delicioso Pense num cuscuzinho